Estamos aqui ao vivo da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, certo? E o prefeito acabou de se reunir, porque ele ficou negando muito tempo. Prefeito, por que o senhor resolveu comparecer hoje na sessão da Câmara aqui? Prefeito, o senhor se cansou de falar que não ia dialogar com os vereadores? O prefeito João Alfredo compareceu na Câmara aqui antes da sessão, né? E ele se nega a falar por que ele compareceu. E ele que falou insistentemente que, desde quando foi eleito, que não iria dialogar com os vereadores. Ele e o procurador jurídico. Prefeito, por que o senhor resolveu comparecer na Câmara? Você sabe que eu não dou estraicimentos ao seu jornal. Ponto final. Prefeito, o senhor cansou de falar que não ia negociar, dialogar e falar com os vereadores? Escreve o que o senhor lhe convém, senhor jornalista. O senhor sabe que o senhor corrompe a notícia. Essa é a grande verdade. O senhor se cansou de falar que não ia dialogar com os vereadores, ô prefeito? Então tá aqui, o prefeito já esteve aqui hoje pela manhã. Os vereadores se negaram a atender ele, porque ele por muitas vezes se negou a atender os vereadores. E de maneira muito estranha, o prefeito comparece aqui, acompanhado do seu procurador jurídico. Compareceu aqui, tá? A sessão, antes da sessão da Câmara aqui, o prefeito João Alfredo. Parece que ele tá um pouco nervoso, né? Um veículo de comunicação que ele elogiou por muito tempo. E agora ele se opõe contra esse veículo de comunicação. Então, pessoal, o motivo dessa live urgente agora era justamente falar sobre a estranheza que o vereador... Aliás, que o prefeito, o prefeito vem falando há muito tempo que não tinha que dialogar com os vereadores, não tinha que falar com os vereadores. E aí a gente recebeu a informação que ele iria estar aqui hoje, minutos antes da sessão, pra dialogar com os vereadores. Ele insistentemente vem negando esse diálogo com os vereadores. Ele decidiu comparecer aqui hoje. Não sei com quantos vereadores que ele falou, não sei como que foi a reunião com os vereadores. A Câmara, devido ao novo decreto, está com o acesso restrito, sem público. Mas como o trabalho da imprensa é considerado um trabalho essencial, está entre os trabalhos essenciais. Então a gente faz aqui, acompanhando. A quarta sessão, a quarta sessão, e a Câmara está com acesso impedido, certo? E a gente acabou de flagrar, então, o prefeito, que acabou de se reunir aqui no gabinete com alguns vereadores. Ainda a gente não sabe o teor, a gente não sabe o teor dessa reunião. A gente não sabe o que aconteceu nessa reunião e se isso tem a ver com a denúncia feita pelo site Rio Pardo News. Agora há pouco o prefeito disse que o site distorce as notícias. Mas até agora ele, que é um jurista, não falou juridicamente sobre esse problema que a gestão dele vem enfrentando logo nos primeiros dias. Então a gente fala ao vivo da Câmara. Eu vou encerrar o vídeo para que vocês acompanhem o posicionamento do prefeito, que acabou de sair aqui. Acabou de sair aqui da sessão da Câmara e ele se reuniu com os vereadores. Ele não explicou, ele não deu esclarecimentos por que comparecer aqui, esse horário na Câmara, minutos antes. Eu achei até que ele ia acompanhar a sessão e ele também não explicou por que agora parece que ele resolveu dialogar com os representantes do Legislativo Municipal. Pessoal, a gente fica por aqui, assim que a gente tiver mais informações sobre o comparecimento misterioso do prefeito na sessão da Câmara Municipal, desta terça-feira, a gente volta com certeza com mais informações. E a gente lembra que Rio Pardo News é Ribas em primeiro lugar. Acessem aí, www.riopardonews.com.br. Um abraço.